Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog do Marcelinho, onde você fica sabendo tudo sobre o lugar que você sonha morar e adora vir passear, eu aqui mais uma vez com vocês, como eu adoro estar com vocês vim falar sobre um tema muito polêmico e na verdade as pessoas me perguntam Marcelinho, por que que tem tanta casa pra vender em Itaiaem? Será que é a falta de segurança? Por que né, tá perigoso aí, por que que as pessoas querem sair daí se é tão bom morar em Itaiaem? Então pessoal, vou andando aqui com vocês, eu tô aqui no bairro Bopiranga, tá, esse bairro aqui e vou trocar essa ideia com vocês, tá bom? Pessoal, por que que tem tanta casa pra vender, né? É, aqui é papo reto, logo de cara eu já vou logo falar pra você o porquê Tem muito assalto Marcelinho? É perigoso? O que que acontece, né? Eu entendo, quando a pessoa pergunta isso pra mim, por que que tem tanta casa vendendo Eu vou virar aqui pessoal, porque mais pra lá tá ventando muito, vai atrapalhar minha comunicação com vocês Eu entendo que quando a pessoa me pergunta isso, é porque a pessoa tá preocupada, né? Com segurança, essas coisas Pessoal, primeiro assim ó, todo lugar tem muita casa vendendo, tá? Eu entendo que assim ó, tudo que você foca expande, tá? Às vezes você tá vendo, começou a ver muita casa venda na cidade Porque em específico aqui, Itaiaen, tá pessoal? E eu creio que as outras praias, qualquer cidade pessoal Não precisa nem ser litoral Quando você foca expande, sabe quando você quer comprar um carro? Ah, um jipe Você não reparava em jipe, nunca via jipe na rua Aí você decidiu comprar o jipe Aí você começa a ver um monte de jipe passando Principalmente daquela cor que você quer É assim que funciona pessoal Todo lugar, todo lugar tem muita casa venda, tá? Assim como Itaiaen Você tá vendo muita casa, porque você focou Você tá começando a procurar Então você começa a ver muita casa Os anúncios começam a aparecer pra você no YouTube, no Google Porque você pesquisou Então tem o lance do algoritmo, né? Que começa a mostrar mais coisas Quando você pesquisa, por exemplo, na internet uma coisa O algoritmo da internet começa a recomendar Impulsionar mais coisas daquele tipo Pra você, a cachorrada Então galera, falando especificamente de Itaiaen Tem nada a ver com Ah, tá perigoso Por isso que as pessoas estão vendendo as casas Não tem nada a ver, galera Sabe, aqui é um lugar muito gostoso de se morar Como eu falo em todos os meus vídeos pra vocês E eu sou muito sincero com vocês Quando eu tenho que falar ponto negativo Eu falo, beleza? Tanto é que um dos meus vídeos aí Tá dando mais de 200 mil visualizações É um dos vídeos aí Depois você procura aí Que é onde eu falo sobre os pontos negativos De se morar na praia, tá pessoal? Então, aqui Itaiaen É uma cidade que tá crescendo muito Então as construtoras estão todas com os olhos pra cá Inclusive, se você é um cara que quer investir Pra revender Aqui é um bom lugar também Inclusive, fala comigo, tá? Se você quer comprar casa Pode falar comigo Meu contato tá aqui na descrição do vídeo Pode falar diretamente comigo, beleza? E também, pessoal Tem aquelas casas mais antigas Itaiaen Não sei se você sabe Talvez você tenha caído aqui no meu canal de paraquedas Eu não sei se você sabe Mas Itaiaen, pessoal É a cidade É a segunda cidade Mais antiga Do Brasil Tá? E ela só fica em segundo lugar Por diferença, assim, de 30 dias Mas é a segunda cidade mais antiga Tem muita gente antiga aqui Que comprou a casa Pros filhos aproveitarem Né? E aí os filhos cresceram Foram embora Tem muitos casos Eu conheço muitos casos de gente assim, tá? Comprou a casa aqui Pra curtir com a família e tal Só que os filhos cresceram Uns foram morar nos Estados Unidos Foram morar fora do Brasil Outros se casaram Enjoaram de praia Ou a esposa não gosta de praia Gosta de interior Então tem muitos casos, assim Que eu conheço pessoalmente De donos de casas que até me falaram Voltou vendendo Porque já não vem mais ninguém pra cá Minha família, pessoal Cada um foi pra um lado Então É, eu tô vendendo a casa Então tem Essas são muitas São muitas oportunidades ainda Tá, pessoal? Tem umas casaronas Uns casão Grande Antigo Mas grande Grande Que eu mostro aí no No meu canal Se você ainda não é inscrito No vlog do Marcelinho Imóveis É um canal que eu criei Só pra falar de casa Eu posto casas à venda Todos os dias Todo dia eu posto um vídeo De casa à venda No canal Vlog do Marcelinho Imóveis Tá? Se você tá interessado Comprar casa Vai lá naquele canal Então, pessoal É, não tem nada De perigoso De, ah, as pessoas estão Saindo daí Por quê? Por que tem tanta coisa? Tem essa questão Das construtoras Que eu acabei de falar Que tá investindo Bastante aqui Tem muita casa Construindo, pessoal O pessoal tá construindo Pra revender, tá? Então, você pode Comprar casa aqui Tanto pra morar Tanto vir passear Ou investir, pessoal Você que é um investidor Você que é um cara Que gosta de trabalhar com isso Eu esqueci o nome Gosta de comprar casa Reformar e revender Aqui, Taiaen Tá aquecidíssimo Esse mercado Tem muita oportunidade boa E tem essas histórias, né, pessoal Da galera Que já tem casa mais antiga Familiares acabam nem vindo mais Ou alguns donos faleceram A casa fica pros filhos Aí pra dividir, né O dinheiro Eles preferem vender Pra não dar briga Entre os irmãos Então, são várias histórias Desse tipo Que eu conheço, tá, gente? Um caso ou outro, sim, né Porque eu não vou falar pra você Que Taiaen é o lugar mais seguro do mundo Porque não é, pessoal Todo lugar tem seus prós E seus contras, tá E eu não vou mentir pra vocês Né, o meu papel aqui É de ajudar vocês Ser o cara mais sincero do mundo Com vocês, né Que são fiéis aí Que estão assistindo o meu canal Se você tá pesquisando Saber sobre a cidade Sobre morar na praia O meu compromisso é esse Com você É de ser sincero É transparente Com as melhores informações E Taiaen Tá tendo bastante oportunidade De casas à venda Por conta disso Mas não tem nada a ver, gente Com Ah, Marcelo Mas eu já escutei Que tem casas aí Que o pessoal invade aí Como é que é e tal Sim, pessoal Ainda tem casos assim, tá De casas que são invadidas, né São casas Como é que acontece isso, tá, pessoal? E o pessoal A polícia tá pegando pesado Em cima disso É, o pessoal da segurança Tem muitas empresas de segurança Eu vou voltar Porque aqui tem muito cachorro Tem muitas empresas de segurança, tá, pessoal? Que fazem esse trabalho Um trabalho excepcional Aí vai uma dica Pra você que tem casa Aqui em Taiaen Né Mas deixa a sua casa Muito tempo aí Sozinha e tal Precisa de manutenção, galera Precisa cuidar Precisa ficar de olho Contrata Uma equipe especializada, tá, gente? Às vezes é melhor você contratar Uma equipe especializada de segurança Pra ficar ali Pra dar uma atenção, né No seu imóvel Mas, pessoal É assim Pra morador A coisa já é diferente O morador Um cuida do outro Tá E a casa não fica, né Abandonada, né Como é que funciona? Vagabundo passa uma vez Vê que não tem ninguém na casa Aí passa outra vez Vê que não tem ninguém na casa de novo Passa duas Passa três Passa quatro Aí é aquela coisa É... Infelizmente, pessoal A oportunidade faz o ladrão Entendeu? Mas eu não quero entrar nessa ideia Eu quero falar A ideia aqui com vocês É sobre o porquê Que as pessoas estão vendendo as casas Né Muita gente tá vendendo casa Mas muita gente Muita gente Tá comprando também, galera Muita gente tá vindo morar aqui Por conta da pandemia Muita gente que tinha casa de veraneio E que ficou de homox No trabalho Ficou O tempo todo da pandemia O pessoal ficou aqui E muitos desses Acabaram não voltando pra cidade grande Então depois da pandemia Itaiaem mudou muito, galera Muita gente ficou aqui Decidiu mudar pra cá de vez Porque teve uma degustação De como é ser morador na cidade Que é diferente quando você vem pra temporada Quando você vem pra passar Só alguns dias Só pra curtir de fim de semana É diferente, pessoal Quando você mora em Itaiaem Você mora na praia E os moradores de todas as cidades De todas as praias Comentem aí Se é verdade o que eu tô falando Ou não Então, pessoal É diferente a visão de morador, né? Quando você mora Você consegue apreciar Você consegue apreciar A natureza Você consegue apreciar O lado bom da praia Você acaba Vivendo num lugar Muito gostoso Muito tranquilo Longe do barulho Você tem barulho de passarinho De cachorro e tal Barulho do mar Você fica longe De barulho de ônibus Barulho de moto Pra cima e pra baixo Buzina de carro Aqui não tem isso não, galera Sabe? Então isso também ajuda Na sua saúde mental Beleza? Então, pessoal O vídeo hoje É bem curto mesmo É mais pra esclarecer O que vocês perguntam pra mim Por quê, né? Muitos me perguntaram Então eu queria esclarecer Pra vocês Por que que Tem muita casa vendendo E tá aí, hein? Tá? Então fiquem despreocupados Não tem nada a ver Com falta de segurança Não tem nada a ver Com moradores assustados Não tem nada a ver Tem mais a ver Com oportunidades, tá? E objetivo Diferente de cada um Então era mais sobre isso Que eu queria falar Com vocês, pessoal Lembrando Se você quer comprar casa Itaiaém Conta comigo Pode me chamar No link da descrição Tá? Vocês vão falar Diretamente comigo Mas só se você quiser Comprar casa, tá? Ou quiser fazer Algum tipo de parceria Comigo Pode me chamar aqui também Que aí a gente conversa Tá bom, gente? Forte abraço Pessoal Amo vocês Deus abençoe Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!